Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Sempre fui de raça por um perfeito Sayajin O ser mais poderoso que o universo viu Eles achavam impossível um poder tão grande assim Nascer com o poder de luta que eu travasse os 10 mil Tentaram me matar por ter nascido tão forte Destruir as galáxias o oeste e sul Kakaroto eu te encontrei você tá sem sorte Cresce e traumatiza minha sua culpa Goku Eu sou violento ninguém luta contra Todos olham com medo só de verem minha sombra Inferno tava vivendo uma tortura longe Eu tava enlouquecendo Goku não calava a boca Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Quando acharem que morri Eu estarei de pé bem aqui Sim, sim, sim Ninguém vai ter pro de fugir Todos vou destruir Farei sua raça para desistir Mas se preparem a mim Eu sou pro uniletário super salete Já garoto nos encontramos de novo Destino quer que isso seja trágico com muita destruição Use todo o seu poder que me dá nojo Esse é o famoso Kamehameha que não me causa nenhum arranhão Aonde você pensa que vai por onde eu passa Vou deixar o rastro de devastação O lixo nunca deixa de ser lixo Então no seu peito eu piso até parar seu coração Seu golpe mais forte não faz cócegas em mim Continua lutando sem um pingo de noção Meu poder é infinito Vocês não me vencem nem se juntam às esferas do dragão Cacaroto, verme asqueroso Se me matar voltarei e te deixarei morto Onde cês vão me conhecer? Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Quando acharem que morre Eu estarei de pé bem aqui Ninguém vai ter pra onde fugir Todos vão destruir Farem sua raça parar de existir Não se comparem a mim Eu sou pra onde eu Andai do Super Saiyan Sim! 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 Yeah!